Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer, se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acalmar Melhor era tudo se acalmar Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer, se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acalmar Melhor era tudo se acalmar Eu amei, amei demais O que sofri por causa do amor, ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer, se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acalmar Eu amei, amei demais Eu amei, amei demais O que sofri por causa do amor, ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu Mas o que sei que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Eu chorei, perdi a paz Eu chorei, perdi a paz Eu chorei, perdi a paz E para não ser bem Eu chorei, perdi a paz Dos vereis, perdi Um… Esses as Watcherm E aí 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 E aí